Seis horas e sete minutos, muito bom dia pra você mais uma vez, ligado aqui na TV Acrítica, aos meus amigos também da rádio da FM, o dia que sempre nos acompanha de segunda a sexta, de seis às sete da manhã, volto a repetir, aqui na TV a gente vai até as oito e meia da manhã. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, aqui está na tela, olha, a nossa página do Facebook, tem também os canais da TV Acrítica em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio Twitter da TV Acrítica oficial, aqui na nossa página você pode interagir. A nossa programação ao vivo você também acompanha pelo aplicativo, pelo Acrítica Play, que pode ser baixado gratuitamente no seu telefone, smartphone ou tablet, tanto para os sistemas operacionais Android ou iOS, mas dá pra acompanhar a nossa programação também pelo YouTube, viu, ao vivo e muita gente tem acompanhado a nossa programação no Brasil inteiro e até fora do país e algumas pessoas têm interagido inclusive com a gente, mandando opinião, aquela saudação de bom dia e daqui a pouco a gente vai fazer essa nossa interação. Você também fala com a gente por meio do nosso WhatsApp, é o 9291-2167, o número está aí na sua tela, lembrando que é o WhatsApp, é por meio do WhatsApp, não adianta ligar para este número, mas você também por meio deste número pode participar com a gente, comentando os conteúdos, dando a sua opinião, mandando aquela saudação também aqui para todos que acompanham a nossa programação. Portanto, é isso pessoal, a gente inicia então esta edição de terça-feira, disponibilizando aí todos os nossos canais de comunicação e hoje, olha, nós vamos falar mais uma vez de feminicídios, pelo menos dois, né minha diretora? Pelo menos dois feminicídios registrados, um aqui na capital e outro no interior. Voltamos a falar sobre violência contra a mulher, neste caso a violência mais grave, mais severa de todas elas. Daqui a pouco a gente pode mostrar novamente o relógio da violência e a gente tem, é uma violência generalizada, né? Lá no município, na cidade de Carauari, o homem não aceitou o fim do relacionamento e por isso achou que tinha o direito de tirar a vida da ex-companheira e fez isso no meio da rua, no meio da rua. Por meio da sua interação com a gente, nós vamos aqui ver a sua opinião e até colocar a sua opinião no ar. De repente, de pessoas que passaram por situações parecidas, situações de agressão, de violência, de risco de morte e que quiserem compartilhar essa experiência com a gente, os nossos canais de comunicação estão abertos. Mais uma vez, põe na tela o nosso WhatsApp, por favor, 9291 2167. Este é o número do nosso WhatsApp e você participa direto com a gente. Teve o outro caso de feminicídio aqui na cidade também, aqui na capital e daqui a pouco a gente traz essa informação para vocês. Mas a gente começa o programa de hoje mostrando como a população já está preparada para tentar driblar os constantes assaltos aqui na capital amazonense. Esse caso aí foi registrado lá no Núcleo 15, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A vítima vinha conversando ao celular quando foi abordada por uma dupla em uma moto para evitar que o salário fosse roubado. O que a pessoa fez? Jogou o aparelho celular no chão e saiu correndo. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, como nós estamos vendo aí. E agora a gente passa a acompanhar a reportagem. Assalto e, em seguida, o susto. A maioria da população amazonense já passou por uma situação dessa. Só que dessa vez aconteceu com o Albert Lima, de 30 anos. Ele foi assaltado na rua 179, no bairro Cidade Nova. Dois suspeitos chegaram em uma moto, já anunciaram o assalto. Só que tem uma situação bastante complicada. O Albert ficou bastante nervoso porque ele estava com a renda do mês, do trabalho dele. E ele apenas jogou o celular. A única reação que ele teve foi essa. Eles me abordaram com muita agressividade, já pulando da moto para me abordar mesmo. Falando, perdeu, perdeu, passa tudo. Só que na reação que eu tive, que quando ele pulou, eu estava com a renda de 500 reais do meu salário ainda, que ainda restava, dentro de uma bolsinha que a gente anda com acessórios. Eu joguei o celular na direção dele e corri para trás dele para ver se ele não levava tudo o que eu tinha. Apesar do celular, que eu tinha menos de sete meses, ocorreu essa situação no núcleo 15. Albert, as câmeras de segurança flagraram o momento da ação dos suspeitos. Eles chegaram em cima de uma moto, já anunciando assalto armado. Se você não teve outra reação, jogou o celular e correu, e em seguida a moto deu a volta e também eles foram embora. Você não imaginou que eles iriam voltar, chegar, atirar em você, alguma coisa assim? Não, na hora o susto foi tão grande que a única reação que eu me lembrei é que eu tinha 500 reais na bolsa. E querendo ou não, 500 reais é muito dinheiro. O celular a gente pode recuperar depois, mas 500 reais, perto da data de eu pagar meu aluguel, e eu tive que jogar. Joguei o celular e saí correndo. O Albert já registrou o boletim de ocorrência e agora, nesse momento, conta muito com a ajuda da população e da polícia para tentar encontrar quem foram os autores do crime. Albert, qual o telefone que você deixa para contato aí? Se a população tiver alguma informação, pode entrar pelo qual número o telefone? Vou ligar para o 98221-5389. E também a notícia ali é que eu não fui o primeiro. Teve outras pessoas que foram assaltadas na redondeza do Arthur Soares Amorim, que é na entrada do Núcleo 15. Só que a maioria não faz boletim de ocorrência, porque quase sempre não pega esses bandidos que são muito rápidos. E a gente que mora na entrada do Águas Claras, com o Núcleo 15, a gente tem que dar uma caminhada de 10 minutos do Núcleo 15 para o Águas Claras. É nessa entrada do Núcleo 15 para o Águas Claras que eles abordam quase todo mundo que passa, estudante, pessoa que está indo para o trabalho. Não tem hora. Percurso, não tem hora? Não tem hora. Toda hora eles assaltam, é de manhã na saída do trabalho. Eu, em janeiro, fui assaltado indo para o trabalho, agora fui assaltado voltando para o trabalho. Lá é assim. O que você pede nesse momento aí aos órgãos responsáveis? Eu acho que a justiça tinha que ser mais dura. Está muito leve, está demais. Eles estão roubando, estão fazendo o que querem. E daqui a uma hora depois estão soltos de novo. Eu acho que tem que manter preso. Não adianta assaltar. É o sentimento da população. Ele disse aí que não foi o primeiro a ser assaltado naquela área da cidade. Infelizmente, não será o último. Essa fala dele também é importante para a gente alertar aqui as autoridades em relação a uma linha de ônibus. Porque se as pessoas precisam caminhar por 10 minutos ou mais, de fato, hoje em dia, elas estão suscetíveis a que aconteça essas imagens que nós estamos acompanhando. As pessoas que nos ouvem pela rádio, o vídeo mostra o momento em que esta vítima foi assaltada. Ele praticamente jogou o celular na direção do criminoso. O criminoso ficou com as mãos ocupadas e foi o momento em que ele aproveitou e saiu correndo para que o prejuízo do assalto não fosse ainda pior. Mas é um tipo de abordagem perigosa, inclusive. Perigosa porque o criminoso acha, num momento como esse, se a vítima reage de alguma forma, às vezes eles acham que tem o direito de tirar a vida da pessoa. Portanto, fica o alerta dessas pessoas, inclusive aqui a reivindicação, uma linha de ônibus para que se evite essa caminhada, este período aí de exposição a serem assaltados nesta área do Núcleo 15, na proximidade do Conjunto Águas Claras, aqui na Zona Norte da cidade. Então, se você tiver qualquer informação que ajude a identificar tanto essa dupla que cometeu o roubo aí como o paradeiro do celular desse trabalhador, é só ligar para a polícia. 190 é o número da Polícia Militar ou 181 é o número da Polícia Civil. Deixa eu fazer uma pausa aqui no noticiário policial. São 6 horas e 15 minutos para você que precisa estar bem informado, precisa sair de casa. Vamos mostrar o trânsito na cidade de Manaus. Nós estamos na Zona Norte. Essa aí é a Max Teixeira, ali na entrada da Francisco Queiroz, na entrada do Conjunto Manoa. Nós estamos aí na Zona Norte da cidade. Às 6h15, às 6h16 agora da manhã, o trânsito é tranquilo nesta área da cidade. Há uma retenção de quem está vindo do Manoa ali, mas eu imagino que seja por conta do tempo do semáforo. O Alex vai seguindo aí um pouco o drone. Daqui a pouco, se ele puder girar à direita para mostrar para a gente como está Francisco Queiroz, a gente tem uma noção deste congestionamento para saber se de fato é por causa do semáforo ou se o trânsito está realmente pesado. Quem vem dali está vindo geralmente da Colônia Santo Antônio, do Colônia Santo Antônio ou do Terra Nova, usam sempre esta Francisco Queiroz. Até muita gente que vem ali do Novo Israel. Mas vejam, é apenas por conta do semáforo mesmo. O trânsito é tranquilo nesta área da Zona Norte da cidade. Nós estamos sobrevoando neste momento o Conjunto Manoa, ali no semáforo com a Max Teixeira. Zona Norte da cidade, portanto, o trânsito fluindo ainda às 6h e 17h da manhã nesta área da Zona Norte da cidade. Estamos de carona com o drone da TV A Crítica, operado pelo Alex Gomes. E daqui a pouco o Alex deve estar em outra área da cidade para mostrar para a gente o trânsito. Nós estamos começando hoje na Zona Norte. Então, a gente percebe aí que a movimentação em ambos os sentidos da Max Teixeira, nesse trecho é Max Teixeira mesmo, né? Da Max Teixeira é tranquilo neste momento. Daqui a pouco o trânsito começa a ficar um pouco mais carregado por conta das escolas públicas que existem nesta área. Nós vemos daqui mesmo pelo menos uma dessas escolas. Daqui a pouco esse trânsito começa a ficar um pouco mais carregado. e você acompanha o trânsito aqui, os detalhes do trânsito aqui pela TV A Crítica, pela rádio também, por onde nós estamos transmitindo o manhã no ar e muita gente que se desloca para o trabalho, para a escola do filho, ouvindo, acompanhando a nossa programação. Olha só, a gente começou o noticiário policial, mostramos esse caso de assalto. Agora a gente vai falar um pouco de tráfico de drogas, uma situação ocorrida no interior do nosso estado. Mas antes, mas antes, tem um caso que a gente vai trazer ainda hoje. Essa imagem que você está vendo aí. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano foram verificar uma denúncia de maus tratos. Maus tratos em relação a um cachorro da raça Pitbull. Acontece que quando os policiais chegaram no local, descobriram isso aí, olha, aproximadamente 100 quilos de drogas. E o cachorro, muito provavelmente, era utilizado para fazer a guarda de todo esse material entorpecente. Isso é a reportagem que a gente traz daqui a pouquinho. Você acompanha aqui com a gente, na tela da TV A Crítica e também pela FM O Dia. Já pensou? A suspeita era de que o cachorro estava sofrendo maus tratos e, na verdade, o que não retira a possibilidade dele estar sendo maltratado, mas, na verdade, o cachorro era utilizado como segurança dessa droga. E a Rocam foi lá e fez a apreensão. Agora, falando do tráfico de drogas, vamos lá para o município de Santo Antônio do Içá, onde dois homens foram presos com drogas no estômago. A dupla vinha de Tabatinga para Manaus quando a lancha em que estavam foi abordada pela polícia durante uma fiscalização. Dos policiais militares do município de Santo Antônio do Içá estavam fazendo fiscalizações de rotina em embarcações no porto do município, quando decidiram abordar uma lancha. Dentro dessa embarcação estavam vários passageiros, entre eles um colombiano de 38 anos e um venezuelano de apenas 18 anos. A polícia militar começou, então, a revistar esses dois suspeitos. Quando chegaram na parte da busca pessoal, eles acabaram percebendo que a dupla estava com alguns nódulos na parte do estômago. Foi quando desconfiaram desse volume e resolveram prender esses suspeitos e encaminhá-los para fazer exames na sede do município. Lá em Santo Antônio do Içá, eles passaram por exames de raio-x e ficou constatado que, de fato, essa dupla carregava cloridrato de cocaína. De acordo com as informações repassadas pelos policiais militares, o colombiano, de 38 anos, levava mais de 100 cápsulas no estômago, aproximadamente 1,2 kg de cloridrato de cocaína. Já o venezuelano, de apenas 18 anos, carregava aproximadamente 80 cápsulas de cloridrato de cocaína, aproximadamente 900 gramas dessa substância. Esses dois suspeitos, é claro, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município de Santo Antônio do Içá, onde foram feitos vários questionamentos. A dupla estava vindo de Tabatinga, ali nas proximidades da área da Tríplice Fronteira, uma região onde nós já sabemos o tráfico de drogas é constante e é por onde os entorpecentes entram de países vizinhos aqui para o Brasil. Eles estavam vindo aqui para a capital, mas foram interceptados no município de Santo Antônio do Içá, onde foram revistados e flagrados com toda essa quantidade de entorpecentes. São as chamadas mulas do tráfico de drogas. E a gente percebe que cada vez os barões, os chefões do tráfico, estão engenhosos e criativos na hora de fazer o transporte desse entorpecente. Felizmente, a polícia militar estava atenta, conseguiu fazer a revista com muita precisão e perceber que esses dois suspeitos, um deles colombiano e o outro venezuelano, estavam fazendo esse transporte de drogas dentro do próprio estômago. Que é um transporte altamente arriscado. Se qualquer cápsula desta rompe dentro do estômago, poderia significar a morte de um desses dois transportadores de drogas, desses dois traficantes. A gente continua falando sobre o tráfico de drogas. Agora, sobre uma operação da ROCAM, viu? Ao receber denúncia de maus tratos contra um cachorro da raça Pitbull, a polícia apreendeu 100 quilos de maconha em uma casa, lá na zona norte de Manaus. A repórter Juliana Silva está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente sobre este caso. Juliana, muito bom dia para você. Alguma pessoa, alguém foi preso durante esta abordagem aí dos policiais da ROCAM? Bom dia para você, Emanuel. Bom dia para você que nos assiste. Até agora, ninguém foi preso. E como que aconteceu essa ocorrência? Policiais da ROCAM receberam uma mensagem por aplicativo que dizia que existia um cão abandonado entre as ruas 49 e 50 no Conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Os policiais, então, se deslocaram até lá por volta das 16 horas. Quando chegaram, de fato, o cão estava lá, o cachorro, inclusive, os recepcionou muito bem, segundo informações da polícia. Bastante dócil, porém, estava abandonado, ainda não se sabe há quantos dias. Inclusive, a comunidade, a população ali do entorno, queria dar alimentação para eles, mas eles temiam que o cão fosse bravo. Então, os policiais conseguiram entrar na casa, mas não foi só isso que eles encontraram lá, não, viu? Encontraram também 100 quilos de maconha do tipo skunk. Porém, o dono não estava lá, a casa estava fechada, local completamente abandonado, a droga foi encaminhada até o sexto DIP e eles vão investigar esse caso e vão tentar, então, achar o dono do animal e também da droga, que já vai responder aí por pelo menos dois crimes, né, Manuel? Volto com você. É isso mesmo, o maus-tratos em relação ao animal também é crime. Obrigado, Juliana, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, o corpo do jovem que desapareceu ao entrar na água na Praia da Ponta Negra no último domingo foi encontrado ontem, boiando as margens do balneário. Infelizmente, mais um registro de afogamento aqui na Praia da Ponta Negra. O corpo que foi encontrado no início da manhã desta segunda-feira, por volta das sete horas, é de um jovem de apenas 19 anos, identificado como Marcos Vinícius. Segundo as informações do corpo de bombeiros militar que atua aqui na Praia da Ponta Negra, Marcos veio acompanhado de dois amigos ainda na tarde de domingo. Ele estaria comemorando uma promoção no trabalho. Esses dois amigos que estavam com Marcos Vinícius não sabiam nadar. Eles estavam jogando bola aqui nas margens da praia quando a bola acabou caindo no rio. Marcos, então, foi buscar. Isso já por volta de seis horas, sete horas da noite de domingo. Depois que ele entrou na água, não foi mais visto. Os amigos dele, é claro, ficaram bastante preocupados e tentaram procurar ajuda. Mas, infelizmente, o corpo de bombeiros não atua aqui na Praia da Ponta Negra durante a noite. Justamente por isso, a recomendação é que os banhistas permaneçam dentro da água somente até às cinco horas da tarde. O corpo de bombeiros, então, se prontificou. Mesmo assim, enviou uma equipe à noite. Mas, como eles não fazem buscas, as buscas ficaram programadas para amanhã desta segunda-feira. Assim que o corpo de bombeiros chegou aqui no local, por volta das sete horas da manhã, já foram avisados de que o corpo de Marcos Vinícius estava boiando aqui nas margens da Praia da Ponta Negra. Nós vamos conversar agora com o sargento Luiz Eduardo, que vai dar mais detalhes e também recomendações para os banhistas sobre o uso aqui da praia. Sargento, infelizmente, uma ocorrência que poderia ter sido evitada se as regras tivessem sido seguidas. Infelizmente, um jovem de apenas 19 anos veio a óbito. Nós fomos avisados, assim que nós chegamos aqui na praia, que havia um corpo que estava boiando, e nós constatamos que era esse jovem que tinha se afogado ontem. Uma morte que poderia ter sido evitada se ele estivesse aqui no horário, até as 17 horas, que há salva-vidas aqui no local. E conforme tem um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, um documento que foi assinado, inclusive, pelo Ministério Público, que coloca esses horários aqui da Ponta Negra. Então, o importante é que a população fique atenta para esses horários que a praia funciona, que há que salva vidas aqui na praia. Sargento, quais são as recomendações para os banhistas aqui da Praia da Ponta Negra para evitar esse tipo de acidente, esse tipo de ocorrência? Em primeiro lugar, a gente tem uma demarcação aqui na praia, uma demarcação de segurança. Evitar passar essa demarcação, evitar consumo exagerado de bebida alcoólica. Se estiver com criança, a atenção tem que ser redobrada. Os pais precisam evitar bebida alcoólica se estiver com criança, porque tem muita ocorrência com criança desaparecida, se perde dos pais, por conta do consumo de bebida alcoólica. É uma situação bem complicada. Fica, então, a recomendação do Corpo de Bombeiros Militar para os banhistas que frequentam a Praia da Ponta Negra. Nesta segunda-feira, a movimentação é bastante tranquila. Nem parece que na tarde do domingo, na noite do domingo, um jovem, infelizmente, acabou morrendo afogado quando estava tomando banho aqui. Vale, então, seguir a dica do Corpo de Bombeiros para evitar que esses tipos de acidentes aconteçam novamente. É importante rever esse termo de ajustamento de conduta aí também, porque as pessoas que frequentam a Ponta Negra depois das cinco da tarde e mesmo à noite, sabem que o balneário é utilizado, sim, para tomar banho. Todo mundo sabe disso. Então, o papel que está assinado lá do papel, na prática, não é cumprido. E aí cabe às autoridades tomar algum tipo de providência. Ou que se tenha salva-vidas lá durante a noite, em um momento em que as pessoas estão utilizando a praia para tomar banho, ou que tenha segurança que impeça a entrada das pessoas. É importante fazer isso. Infelizmente, um jovem de 19 anos, o balneário é um local onde as pessoas podem se divertir, sobretudo nesse momento de calor forte, de sol intenso, fim de semana. Mas é uma brincadeira que, infelizmente, pode terminar numa tragédia assim. E lá na rua Maués, na zona sul de Manaus, um rapaz suspeito de assalto foi morto por um desconhecido. Antes do crime, este rapaz, ele e um comparsa teriam roubado o celular de uma jovem e atiraram na mão dela. Segundo a polícia, a moto que a dupla utilizou no crime também era roubada. Sabe aquele tipo de criminoso que gosta de sentir a adrenalina? Gosta de anunciar os assaltos para a plateia, para que todo mundo possa ver? Eles acabam rendendo as vítimas, roubando os objetos e fugindo sob aquela tensão. Um criminoso desse gênero acabou se dando mal. Essa história começou na rua Maués, na via lá de baixo. Esses dois criminosos abordaram duas vítimas, um casal de irmãos que estava a caminho da escola. Eles pediram os aparelhos e celulares. O garoto entregou de imediato. Já a menina se negou. Um deles, dos criminosos, ficou revoltado e acabou disparando um tiro contra a mão dessa garota. Em seguida, esses dois criminosos imaginavam que tinham se dado bem. Na motocicleta, subiram essa via e exatamente aqui nessa esquina da Silves, com a Urucará, um deles acabou sendo atingido por um tiro no peito. Quem disparou? Um justiceiro que tinha acompanhado toda a situação de longe. Um dos criminosos, vendo o comparsa baleado, fugiu a pé. Em seguida, uma das vítimas veio até aqui e fez o reconhecimento. Esse homem, esse criminoso, ainda chegou a ser encaminhado até o SPA, mas não resistiu aos ferimentos. Roberto Costa Jr. tinha 28 anos de idade e, segundo a Polícia Militar, era moradora aqui das Redondezas. Até o momento, ele não tinha tido nenhuma passagem pela polícia. Essa seria a primeira e também foi a última. Naquele primeiro momento que a guarnição de vocês chegou ao local, essa vítima ainda tinha sinais vitais? Sim, ainda estava com sinais vitais e foi acionado o SAMU. Muitos populares lá estavam fazendo a ligação e aí o SAMU de imediato chegou no local. Aí, como a vítima ainda estava com sinais vitais, foi conduzido para o SPA da Colônia Oliveira Machado. O que a vítima chegou a falar? A primeira vítima, a garota que se negou a entregar o celular. No caso, a guarnição, a minha equipe, não teve contato com essa moça, pois nós estávamos em patrulhamento quando a gente passou pela Amaueste. Quando a gente passou, o SAMU já estava atendendo essa moça. Aí, quando populares informaram que o infrator tinha fugido rumo à rua Urucará. Quando a nossa equipe chegou, já se deparou com o infrator alvejado, na esquina da Urucará com a Silves. Do lado dele estava a moto, uma moto, uma twister preta, e uma arma de fogo, uma pistola de calibre 7,65. O irmão da vítima, da adolescente, chegou no local, nesse momento, e reconheceu o alvejado como o autor do disparo contra a sua irmã. Mas esse não foi o único assalto do dia cometido por essa dupla. A moto que esses dois homens estavam tinha sido roubada minutos antes em uma outra rua aqui do bairro. Esses dois criminosos abordaram a vítima, o verdadeiro proprietário do veículo, anunciaram o assalto e fugiram com ela para praticar novos crimes. Eles só não sabiam como terminaria esse dia, já que um deles foi morto. Um vídeo feito pela uma testemunha mostra o exato momento em que esse criminoso ainda dá os últimos suspiros de vida. Esse homem foi encaminhado ao SPA, mas morreu a caminho do local. Essa é uma imagem muito forte. Quem pôde acompanhar esse vídeo nos grupos, nas redes sociais, esse vídeo acaba circulando sem nenhum tipo de censura, você vê que aqui a gente embaça a imagem, porque de fato é muito forte nesse momento onde nós temos crianças, famílias inteiras assistindo a nossa programação e a gente não deve divulgar essa imagem assim. Eu sei também que há muitas pessoas que estão dizendo neste momento esse aí não volta mais, esse aí não volta, não faz assalto. E de fato, não vai voltar mesmo não, não vai mais roubar a moto de ninguém por aí, não vai mais atirar na mão de vítimas que não queiram entregar o celular. O que me preocupa é esse bang-bang nas ruas da cidade, é esse bang-bang nas ruas de Manaus. Um vai lá, dá um tiro, o outro vai lá, mata esse que deu tiro. Pode acabar sobrando e está sobrando para quem não tem nada a ver. Está sobrando. Ontem nós mostramos na nossa programação uma criança que sequer fazia parte da família, estava na casa onde um tiroteio aconteceu e foi ferida com um tiro na perna. O tiro poderia ter sido na cabeça. Bang-bang nas ruas. Vou trazer esse outro caso aqui, olha. Um homem que foi morto durante um tiroteio lá na raiz, na zona sul da cidade, também na zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, neste caso, a suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Vamos assistir a reportagem. O crime foi por volta das sete e meia da manhã nessa avenida uma das principais aqui da raiz zona sul de Manaus. Os traficantes não respeitaram nem a luz do dia. Por volta das sete e meia da manhã esse confronto tomou conta aqui da avenida. Juan Carlos da Silva de Souza de 18 anos estava nessa prática criminosa. Foi quando ele foi atingido por um tiro nas costas. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele ainda chegou a ser levado ao hospital aqui da área. No SPA do Colônia Oliveira Machado também na zona sul da capital. Mas ele não resistiu. De acordo com a polícia que coletou aí informações da família, ele era conhecido como Caju e disputava aí o tráfico aqui na área. Por isso aí a polícia suspeita que tenha sido esse confronto. Ele já tinha sido preso pelo mesmo crime do tráfico de drogas. Caju tinha apenas 18 anos e teve a vida finalizada por esse ato de criminalidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a morte de Caju. São todos jovens que infelizmente estão enveredando pelo mundo do crime e que estão encontrando este fim. A reportagem de ainda pouco, um caso diferente que não está relacionado ao tráfico de drogas e sim ao roubo, aos assaltos nas ruas, mas que pode ter sim como destino final ou como motivo por trás da prática criminosa também o tráfico de drogas? Está lá um jovem, um jovem que foi atingido e morto. São duas possibilidades de fim para quem se envolve com o crime. Uma e para trás das grades. Duas morrer nas ruas executados por meio desta guerra. E mais uma vez, esta guerra já tem feito inocentes na nossa cidade, viu? E um trio é suspeito de aplicar golpes milionários em empresas de alimentos em bebidas. Dois funcionários e um cliente foram presos durante uma operação da especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu acompanhei esse caso lá na delegacia e a gente vê agora na reportagem. De acordo com a polícia, os envolvidos foram identificados. Três pessoas presas. O gerente, o José Paulo Pereira Gonçalves, de 42 anos, a vendedora Carina Pereira Ferreira, de 33 anos, e Márcio Pereira de Souza, de 34, que era cliente e receptador ao mesmo tempo. Eu vou conversar com o Demetrios Queiroz, que é o delegado adjunto aqui da especializada em roubos, furtos e defraudações. Como esse esquema foi descoberto, delegado, e há quanto tempo eles atuavam? Certo. A empresa percebeu do desfalque, do desvio das mercadorias a partir do momento em que os clientes começaram a ir à empresa para resolver cobranças indevidas. Ou seja, foram emitidas notas fiscais frias contra os clientes e o financeiro sem saber começou a cobrar esses clientes. Os clientes foram lá, olha, eu não fiz esse pedido. Então, a empresa começou a relacionar e viram que tinha aproximadamente, no início, 200 mil reais em notas emitidas indevidamente contra os clientes. Esse esquema poderia ter resultado numa fraude avaliada em quantos mil reais? Olha, teve um cliente específico, já qualificado, tudo, que comprou cerca de 1 milhão e 400 mil em mercadorias com a Carina, que foi apresentada aqui presa. Posteriormente, ele esteve com Carina e pediu, depois que ele viu que tinha essa movimentação, várias notas fraudulentas, ele soube do que estava acontecendo, então ele foi até a casa da Carina e pediu que a mesma testemunhasse por ele, dizendo que ele não recebeu, que foram emitidas notas contra ele, mas ele não tinha retirado a mercadoria, o que não é verdade, e ela confirma nos autos. Então, ele já teria tirado a mercadoria e queria novamente retirar. Então, a gente tem um gerente e uma vendedora que despachavam mercadoria em notas em nome de clientes, mas em pedidos que não existiam e produtos que eram colocados a mais. A mais. Então, o cliente principal externo que fazia todo esse corre para José Paulo e Carina é o Marcio, que foi apresentado aqui, empresário, tem uma distribuidora, então ele fazia várias compras reais e também fazia essa logística de retirar essas mercadorias e vender por fora. Inclusive, tem fatos estranhos que o Marcio emprestava dinheiro inclusive para os dois para cobrir o rombo no financeiro para não despertar ali o empresário não saber que estava sendo enganado. Então, ele chegou a emprestar inclusive 100 mil reais para eles cobrirem por um no caixa, mas depois ele retirava a mercadoria a mais. Então, o Marcio, no caso, era o receptador desse esquema. Sim, ele ajudava aí com essa logística dele ter uma distribuidora e conseguir vender isso aí. Delegado, eles tiveram então a prisão temporária é de quanto? De 5 ou de 10 dias nesse caso? De 5 dias por associação criminosa e o furto qualificado aí com as qualificadoras sendo abuso de confiança que eles eram funcionários da empresa, mediante fraude por essa emissão dessas notas fiscais fraudulentas e concurso de pessoas visto o número de pessoas aqui. Essa prisão vocês podem representar para convertê-la em preventiva? Analisaremos os pressupostos legais e pediremos a conversão em prisão preventiva. Muito obrigado, delegado. Os suspeitos serão então encaminhados à mulher para o centro de detenção provisória feminino e os homens para o masculino onde devem ficar aí aguardando esse período do cumprimento da prisão temporária e caso a prisão preventiva seja representada e autorizada por um juiz aí eles podem ficar mais tempo atrás das grades enquanto o processo criminal corre na justiça. Poderiam todos continuar uma atividade lícita mas aí estão apresentados pela autoridade policial e fichados pela prática de um crime. Eu falo agora de um grave acidente que aconteceu ontem envolvendo um motorista de aplicativo ele que já tinha trabalhado o dia inteiro e estava indo justamente pagar o aluguel do veículo quando colidiu a traseira de um caminhão viu. Para a gente saber mais detalhes sobre este caso eu converso mais uma vez com a Juliana Silva Juliana esse homem ainda conseguiu fazer uma ligação mesmo preso às ferragens foi isso mesmo? Exatamente isso viu Emanuel olha ele estava justamente indo fazer o pagamento como ele é motorista de aplicativo ele tem o carro alugado então ele estava indo fazer esse pagamento para a proprietária do veículo quando ele colidiu com uma carreta que estava transportando podas de árvores tudo isso aconteceu por volta das 21 horas lá na Alameda Cosme Ferreira no bairro Coroado ele ficou preso nas ferragens do carro mas ainda assim ligou para a proprietária do veículo Emanuel nós temos inclusive uma sonora vamos assistir ele só falou o seguinte acabou de acontecer eu vim agora eu acabei de sofrer um grande acidente aí a gente veio correndo a gente mora aqui nessa principal mesmo nós esperamos que os governantes nos ajudem porque somos trabalhadores a gente vive disso prejuízo muito grande olha toda a dianteira desse veículo ficou completamente aí né como vocês podem acompanhar nas imagens destruída e ele também ficou preso nas ferragens como eu falei aqui o corpo de bombeiros foi acionado para então socorrê-lo vamos ouvir o que o tenente do corpo de bombeiros falou chegamos aqui o SAMU já se encontrava no local já tinham realizado os primeiros socorros porém nossa equipe realizou somente a abertura de uma das portas que estava travada fizemos a mobilização juntamente com o SAMU pulo na prancha e o SAMU conduziu a vítima consciente para o hospital mais próximo o motorista do caminhão levou um grande susto a princípio ele pensava que tinha acontecido algo com o pneu da carreta mas logo ele viu que o carro estava todo destruído e que tinha ali um homem preso nas ferragens ainda bem que não houve nenhum óbito como o tenente disse aí em sonora na entrevista aos nossos repórteres que foram fazer a cobertura desse acidente ninguém aí morreu não veio a óbito ele estava consciente e por pouco não aconteceu algo pior Emanuel eu volto com você Ok Juliana muito obrigado pelas suas informações daqui a pouco a gente volta a conversar você aí de casa Juliana usa o termo sonora é um jargão nosso jargão de jornalista que na verdade quer dizer a entrevista que a gente grava para a televisão e a gente exibe e aqui no meio dos nossos trabalhos a gente chama de sonora Obrigado Juliana Olha esse caso foi à noite mas durante a tarde o trânsito também ficou complicado na avenida Efigênio Salles após um caminhão perder o controle e tombar em uma curva Segundo funcionários da empresa responsável pelo veículo a carga pesava 25 toneladas e era composta por bobinas e materiais hospitalares Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados para auxiliar o trânsito no local O acidente ocorreu por volta de uma hora da tarde neste trecho aqui da avenida Efigênio Salles que já é um trecho bastante conhecido porque outros acidentes como esse já ocorreram por aqui Dessa vez um caminhão carreta que carregava um container com aproximadamente 25 toneladas de carga acabou tombando e atingindo a calçada e também o muro desta residência este muro azul e branco que você vê nas imagens De acordo com informações que foram repassadas por funcionários dessa empresa e que não quiseram se identificar essa carga estava solta dentro do container trata-se de bobinas e também de materiais hospitalares no momento da curva o condutor acabou perdendo o controle porque a carga pesou somente para um lado o que fez com que o caminhão tombasse inclusive nós mencionamos que outros acidentes desse tipo já ocorreram por aqui e justamente por isso o proprietário dessa residência acabou construindo alguns pilares de contenção esses pilares tem o intuito para que no momento em que um veículo acabe perdendo o controle não atinja em cheio o muro da residência que inclusive já foi reconstruído por conta de outros acidentes o trânsito na avenida Efigênio Salles no sentido de quem vem da bola do coroado e vai para outros bairros como Parque 10 Dom Pedro e Ponta Negra ficou bastante complicado ali mais à frente agentes do Manaus Trans fazem um trabalho de orientação para os condutores para que os motoristas que passam por aqui utilizem apenas a faixa da esquerda que é a pista de velocidade isso porque muitos condutores estavam vindo pela faixa da direita e quando chegavam neste trecho aqui precisavam passar para a faixa da esquerda e aí acabava ocasionando mais congestionamento o trânsito ficava mais complicado os funcionários dessa empresa informaram para a nossa equipe de reportagem que um guincho deverá fazer a remoção do veículo aqui da pista olha e agora o assunto para quem nos acompanha pela TV para quem nos acompanha pela rádio e pela internet é violência contra a mulher nós estamos no mês em que se comemora os 13 anos da lei Maria da Penha mas muito ainda precisa ser feito em relação aos direitos ao direito à vida ao direito à dignidade ao direito de não ser violentada ainda na edição de hoje traremos dois casos de mortes do feminicídio que é o homicídio quando a vítima é morta justamente pela condição de ser mulher por estar em um relacionamento e aquilo que a lei diz viu mas esta violência que culmina na morte ela começa com pequenas agressões a gente tem aqui por exemplo no relógio da violência que é mantido pelo Instituto Maria da Penha o registro da meia-noite de hoje até agora de que 14 mil mulheres 14.218 e 19 a cada dois segundos esse número é atualizado isso significa que de meia-noite até aqui 14.220 mulheres foram agredidas agredidas física ou verbalmente é desta forma que a violência começa depois da agressão verbal depois da agressão física surgem os outros tipos de agressão que finalmente que muitos casos culminam com a morte desta vítima nós vamos acompanhar agora o caso em que mais uma mulher foi vítima de violência doméstica aqui na capital desta vez o caso envolveu uma vítima de 38 anos que foi agredida pelo marido bêbado lá no bairro Jorge Teixeira para se defender ela usou uma arma branca uma faca e acabou ferindo superficialmente o suspeito a polícia foi acionada e o homem foi preso o homem que você vê na imagem é José Alexandre Batista Lima de 42 anos ele foi preso suspeito de agredir a própria esposa de 38 anos na rua Curimatã bairro Jorge Teixeira zona leste de Manaus segundo informações repassadas pela polícia ele teria chego em casa embriagado e teria começado uma agressão a esposa ainda tentou se defender utilizando uma faca e chegou a ferir o marido os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados até o local e é com eles que nós vamos conversar agora aqui com o Tenente Ventura que vai nos explicar um pouco mais dessa situação Tenente quando vocês chegaram no local qual era o cenário a situação estava conturbada sim era uma situação conturbada os ângeles estavam exaltados mas a guarnição soube lidar com a ocorrência acalmou as partes e conduziu até a delegacia especializada em crimes contra a mulher Essa situação de agressão contra a esposa contra a mulher é comum aqui na zona leste no bairro Jorge Teixeira? Sim aqui no Jorge Teixeira na área que corresponde ao 30º DIP atendemos várias ocorrências dessa natureza durante todos os dias então a situação se agrava finais de semana e feriados então há sempre uma questão de desentendimento as partes não entram em acordo de alguma forma e acaba tendo agressões mútuas mas a gente sempre pede para as pessoas terem calma terem cuidado acionar a polícia militar antes de ocorrer esses fatos antes de chegar a essa extremidade assim da pessoa pegar uma arma branca e desferir um golpe contra o seu próprio marido Tenente no lugar no local da situação toda haviam crianças como é que elas ficam nessa situação os filhos por exemplo? Sim a nossa maior preocupação é com a prole com os filhos a gente sempre procura acalmar tinha crianças lá no local elas ficam chorando ficam realmente muito triste com essa situação então a gente procura sempre ter o maior cuidado com elas nesse caso o marido agressor e bêbado não conseguiu calar essa vítima que conseguiu se defender a mulher conseguiu se defender e ainda alertar a polícia e enquadrá-lo infelizmente é uma postura que algumas vítimas sequer conseguem denunciar e seguir adiante com a denúncia mas nesse caso não esta mulher conseguiu se defender conseguiu denunciar e nós estamos exibindo aí a imagem dele aqui na televisão desse agressor de mulheres agora infelizmente nesse outro caso que a gente vai trazer aqui o Vander Lee conseguiu calar a mulher dele o Vander Lee tem 46 anos ele foi preso em flagrante ontem pela manhã suspeita que ele matou a própria esposa esta moça que aparece no vídeo de 29 anos a nossa equipe de reportagem esteve no local esteve lá na residência do casal e traz pra gente como essa história aconteceu a mulher foi identificada por Jerusa Gonçalves Costa de 29 anos ela foi morta a facadas por volta de 11h45 em uma residência que fica localizado aqui na rua Umarim no bairro Alvorada o principal suspeito de ter cometido esse crime seria o próprio marido identificado por Vander Lee Boffin nesse momento a nossa equipe de reportagem vai entrar na casa pra gente mostrar o local do crime aqui era o quarto do casal mas segundo informações de pessoas que vieram aqui depois do ocorrido informaram que provavelmente o crime teria acontecido aqui na sala já que estava toda cheia de sangue o proprietário aqui do local já fez a limpeza quando eu cheguei pra fazer a limpeza do local eu percebi um caminho de sangue que começava aqui próximo dessa parede aqui onde estão essas coisas e esse caminho de sangue prosseguia até um quarto então a impressão que eu tive particularmente foi que ela foi faqueada aqui caminhou até o quarto e caiu próximo do guarda-roupa entre o guarda-roupa e a porta do quarto porque nesse local tinha muito sangue muito sangue mesmo não tem informações oficiais do que motivou o crime mas segundo vizinhos o casal brigava muito e provavelmente o motivo seria ciúmes a gente sabe que eles brigavam muito né brigavam muito e que ela era uma pessoa muito ciumenta e que muitas vezes a gente presenciou a briga deles e a impressão que a gente tem é que tudo isso era por conta de ciúmes inclusive eles chegaram a se separar ela saiu mas aí ela ligou pra ele pediu pra voltar ele aceitou e nessa segunda nessa volta depois dessa volta então as brigas ficaram muito mais intensas e eu particularmente a impressão que eu tinha e que essa fatalidade podia acontecer a qualquer momento o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso a gente não tá aqui pra se meter na vida de ninguém cada um sabe como vive como resolve os seus problemas mas um crime desta natureza acaba destrói uma família e afeta todo mundo e destrói inclusive as bases da nossa sociedade uma jovem jovem de 29 anos o senhor também os dois com a vida destruída mas ela ela não tem mais nenhuma possibilidade não volta mais não tem acabou parou por aí parou por aí e é por isso que a gente precisa divulgar esses casos a gente precisa bater nessa tecla porque a violência contra a mulher precisa parar se o relacionamento não dá certo se tem muito ciúme é melhor procurar uma outra alternativa antes que fique esse ponto a gente vai continuar falando de casos assim de casos de feminicídio desta vez no interior do nosso estado no interior do nosso estado ocorreu lá em Carauari um homem que não aceitava o fim do relacionamento matou a ex-companheira com golpes de faca você veja em um caso a gente tem ciúme demais no outro caso a gente tem um que não está conformado com o fim do relacionamento e acha que tem o direito de tirar a vida da própria mulher esse caso ocorreu no domingo mas veio à tona agora eu vou conversar com a repórter Tamires Kleck que está ao vivo com a gente e a Tamires acompanha de perto esses casos não apenas como jornalista mas como mulher também Tamires o que chama a atenção desse caso em Carauari é que por exemplo do crime que nós mostramos ainda há pouco aqui ocorreu aqui em Manaus foi dentro da casa foi dentro da residência do casal mas esse em Carauari foi no meio da rua não é? Bom dia Manuel bom dia a todos que nos acompanham pois é esse crime aconteceu no bairro onde a vítima morava em uma rua que tinha ainda uma certa movimentação por volta das 9 horas da manhã de domingo então a vítima realmente estava passando por um lugar público com várias testemunhas ali e de acordo com essas testemunhas esse homem simplesmente atacou a vítima por trás com dois golpes de faca os golpes atingiram o coração e o pulmão da vítima o suspeito é o Francisco é o Francisco e a vítima Francisco de 44 anos e a vítima era a Maria ela de acordo com as informações da polícia os dois eles tinham se separado há pouco tempo e ele não aceitou o fim do relacionamento o nome dele completo é Francisco Santos de Lima de 44 anos o nome dela completo é Maria da Conceição Silva da Cunha de 36 anos de acordo com a polícia ele se escondeu ao longo de todo o domingo e a polícia conseguiu por informações anônimas conseguiu chegar até ele ele estava escondido em um sítio da família os policiais precisaram andar ali por volta de uma hora a pé até que conseguiram chegar a esse sítio e ele estava lá escondido a prisão aconteceu por volta das seis e meia da manhã de segunda-feira e aí ele foi autuado por feminicídio e ele disse de acordo com a polícia já deu para realmente ter essa visão inicial do crime de que ele realmente teria feito isso porque não aceitou o fim do relacionamento como você disse é um caso que chama muita atenção justamente porque aconteceu ali em via pública todo mundo estava vendo realmente ainda não se sabe por exemplo se ele também estava bêbado ou algo nesse sentido mas enfim é um crime que chama muita atenção porque enfim um crime bárbaro né Emanuel em via pública e pelas informações que você traz para a gente de uma forma covarde eu não sei se existe uma forma que não seja covarde de se matar uma mulher ou quem quer que seja enfim e desculpa também também diz que eu estava exaltado aqui no início da nossa conversa eu sequer te dei bom dia então bom dia para você respondendo a seu bom dia você que é sempre muito educado e daqui a pouco a gente volta a conversar viu infelizmente que nos acompanham que me acompanham desde o fm o dia notícias viu desde o fm o dia notícias então a gente se despede neste momento da nossa audiência da rádio e amanhã nós estaremos de volta viu amanhã a partir das seis de seis às sete da manhã ao vivo pela fm o dia tenham todos aí na rádio um bom dia aqui na tv a crítica a gente segue vamos fazer um pequeno intervalo mas depois do intervalo você vai ver que a justiça do amazonas determina que o estado faça nomeação de mais de oitocentos candidatos aprovados no concurso do corpo de bombeiros concurso ocorrido em dois mil e dezoito e ainda em brasil dois mil e nove perdão em brasília o ministério promete viabilizar recursos para o amazonas uma equipe do ministério da saúde deve vir ao estado fazer um levantamento do que precisa ser feito para o levantamento de um suporte financeiro com urgência é daqui a pouquinho depois do intervalo